Um coreógrafo da melhor qualidade, trabalha com a inclusão, um trabalho diferente, um trabalho difícil, que merece o nosso aplauso. Estefânio Coelho Vieira. Quando se fala em dança em geral, falando justamente de dança, ele é um pan dançarino. Por que ele é pan? Porque ele é tudo. Ele é dançarino, coreógrafo, trabalha com inclusão, faz um trabalho performático maravilhoso com as figuras que ele faz. Eu estou falando de Estefânio Vieira, que é o meu convidado de hoje. Boa noite, boa tarde, Estefânio. Boa tarde. Bom, você no momento, você se dedica a várias... esse leque que eu falei na abertura. Mas eu assisti você, ele, num evento agora, da inclusão, com uma moça numa cadeira de rodas. Você dança com ela, ela interage. Como é que foi essa ideia? Exatamente. Nós já trabalhamos há muito tempo com a inclusão. Na verdade, eu trabalho desde muito cedo com teatro, dança. E, de uns 16 anos para cá, é que eu fui me especializando. Justamente com a deficiência e a doença mental. E eu faço qualquer tipo de trabalho com pessoas com diversos tipos de deficiência. Seja ela intelectual, física e doença mental também. Mas esse espetáculo que eu vi, seu, que eu participei como apresentador, você estava com uma moça em cima de uma cadeira de rodas e ela interage com você. Essa é uma criação sua? Sim. Na verdade, essa garota que estava dançando comigo se chama Bebel Rodrigues. E ela já dança comigo há quatro anos. E nós sempre fazemos o dança-teatro. A nossa ênfase maior é baseada na dança-teatro. Não unicamente na dança. Incluímos tudo. Agora, o pessoal de Sino de Down, você também trabalha com eles? Sim. Exatamente. Inclusive, nesse mesmo dia, você teve oportunidade de me ver também atuando um pouco com a Camila Skoralik. Eu vi fotos tuas sensacionais. Você, performático, com figuras. Você cria essas figuras todas? Meio Drácula, o Cigano. É uma loucura aquilo que eu vi. Você fez até na TV Globo essas performances. Sim, exatamente. Eu trabalho em todo e qualquer nível, veículo de comunicação. Seja no cinema, em novelas, séries, minisséries. Onde me contratam, eu estou lá presente. São figuras diferentes, exóticas. Exatamente. E, principalmente, essas figuras que você falou, são figuras que nos trazem e nos remetem muito a mim. Eu crio meus próprios figurinos, eu crio minhas próprias danças. Claro, que com base no que nós temos de mais necessário, que é a base do balé, do contemporâneo, de todas as danças. Inclusive, quando eu faço essas danças tribais, eu trago um pouco da essência de cada dança de toda parte do mundo. A dança israeli você também faz? Faço também a dança israeli. A Rora é em grupo ou sozinho? Não. É em grupo. Você tem algum grupo específico no momento? Com esse segmento? Da dança israeli, não. Mas, eu sempre estou aberto a todo e qualquer tipo de convite, né? Vocês estejam à vontade para fazer os convites que vocês quiserem. Por enquanto, eu atuo no Circo Voador e no Meier. O Meier é uma academia? Sim. Se chama o Estúdio Amor Próprio. Nada mais apropriado, né? Pode dar o endereço, não tem problema. Arquias Cordeiro, número 324. Agora, você acha que todo mundo sabe dançar? Todo mundo dança? Olha, eu acredito que não há limitação para a dança. Porque, se uma pessoa com deficiência ou doença mental tem capacidade de dançar, por que uma pessoa que, entre aspas, não tem deficiência assim como eu e você, não poderíamos dançar? Qualquer pessoa é capacitada para dançar. Ela apenas necessita de um fio condutor para que ela seja encaminhada da maneira correta. E a minha didática é muito fácil. É muito dinâmica. O deficiente visual, você também trabalha? Trabalho, sim, com deficiente visual. Agora, eu queria um contato seu, nossos telespectadores, um contato para que você diga onde você se encontra, um telefone, porque o teu trabalho é muito interessante, é diferente dos outros, bem diferenciado. Muito obrigado. No Facebook, Estefânio Coelho Vieira. No Instagram, apenas, arroba Estefânio Vieira. E tem também o meu canal do YouTube, que é Estefânio Vieira. E o meu telefone, 21 99 603 7890. O número é muito fácil. Estefânio, quem canta seus males espanta. E quem dança? Ah, quem dança, põe tudo para fora. Seja qualquer tipo de coisa. É da mesma maneira que se canta, que, como você falou, seus males espanta. Quem dança, eleva sua alma. Você que é o homem da cultura, os nossos políticos estão dançando muito agora. Tem uma troca de cadeiras. Como é que você vê isso? Bem, em relação à política, eu prefiro me abster, se você não se incomoda. E a cultura? A cultura é maravilhosa. Ela está aí. E falando em cultura, eu também faço parte do CIOF, que é o Conselho Internacional de Folclore e Culturas do Brasil inteiro. O Passari me contou que você vai fazer um voo internacional em breve. É isso mesmo? O que é que voo internacional é esse? Você vai trabalhar com um grupo que vem de fora? Parece que é isso. Não, na verdade, eu estou participando de momentos que, na verdade, eu não irei para fora. É um grupo que está chegando da Alemanha, que eu irei participar junto com eles, com um jogo coreográfico, mas buscando essa dança-teatro. Legal, então. Vem contar as novidades para a gente em breve, quando tiver estreia já, quando a gente estiver chegando. É agora, julho, agosto? É, no período de meados de julho e início de agosto. Até o local? Já. Inicialmente será na Cidade das Artes e logo após, em agosto, no Centro Coreográfico. O nosso coreógrafo que vem, já chegou, né, da Alemanha, se chama Marcos Vinícius. Olha, obrigado pela sua presença no Gente Carioca. Seu trabalho é aplaudido, que eu participei, eu pude ver em loco, né, pessoalmente, no Clube Militar, um trabalho, assim, aplaudidíssimo para a plateia, e tem que ser recompensado, pelo menos, pelos nossos corações e emoções, né, pelo menos. Muito obrigado, Seu Fânio. Você é gente carioca. Eu que agradeço. E, na verdade, eu sou gente carioca. É isso aí, Fernando Resco, Gente Carioca.